Música Secretário de Estado de Comunicação Social continua a cooperar com o Instituto Camões onde investe balinha em português e o setor de comunicação social. Presidente e Conselho Diretivo do Instituto Camões, Ana Paula Fernandes Quintané, a Sorumalo, o Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito de Assemenes, onde colhe a Conabá Progresso, Desenvolvimento, Líam Português e o Mundo do Jornalismo e a Timor-Leste. Há um encontro, Ana Paula Fernandes Ateten, Instituto Camões, continua a investe e a Líam Português e o setor OIUEN e a Timor-Leste. Inclui formação da jornalista CIRA, Nunebele, eleva a qualidade de Líam Português e a meios de comunicação social. Como sabem, o Camões é um instituto português que faz a promoção da língua portuguesa no mundo inteiro. A língua portuguesa é uma prioridade para a cooperação entre Portugal e Timor-Leste. Foi sempre algo que foi muito salientado pelas autoridades timorenses, como uma das grandes prioridades da nossa parceria estratégica. E, portanto, nós vamos continuar a investir na língua portuguesa em Timor. É muito importante que a língua portuguesa seja um investimento na escola, na universidade, mas também na formação dos jornalistas, que escrevem e comunicam sobre o que se passa em Timor e que o devem fazer também em língua portuguesa. E, obviamente, também em Tétum, que é muito importante, que Tétum e a língua portuguesa estejam par a par na comunicação em Timor. E, portanto, é muito importante esse investimento. E nós vamos disponibilizar os recursos necessários para isso. Além de Né, secretário de Estado de Comunicação Social, expedito de Assemene, Sactuir, Instituto Camões, lhe recebe o projeto consultório da língua para jornalista, continua a formação da jornalista, Sira, onde essa conhecimento não aumenta a capacidade e a língua portuguesa. O Instituto Camões foi apoio para a cooperação do governo e agora no governo constitucional. e agora está na segunda fase da cooperação da formação da jornalista e língua portuguesa, no Brasil, CLJ. E hoje, a minha rua concorda que continua na FATIN, a formação da língua portuguesa da jornalista, Sira. Durante Né, Instituto Camões, lhe recebe o projeto CLJ, foi uma formação portuguesa da jornalista, Sira, a rua, Rússia e Tinaria, Rua São Luísa Nen, no total, formando-se basic atos tolo e a nível básico do nível intermédio. Luciano Meral, D'Arte Semene, S.G.M. D'Arte Semene, S.G.M.